Fala pessoal, espero que esteja tudo beleza com vocês e nesse vídeo eu vou estar mostrando como você está mudando o seu layout dos seus aplicativos de dentro do celular Motorola. Então se liga no vídeo até o final, mas antes se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação e deixa aqui o seu like para estar fortalecendo a família JTEC Phone. Bom, primeiramente você vai estar pressionando aqui em cima da tela do seu celular, logo em seguida vem até a opção de personalização. Vai procurar aqui dentro pela opção que tem layout, que vai ser essa primeira opção que tem aqui dentro das suas configurações de personalização. Selecione essa opção e em seguida você vai estar trocando e modificando aqui o seu layout dentro do celular Motorola. Vai ter a opção 5x6, 5x5, 4x6, 4x5, 4x4 e 3x4. De preferência que você coloque 5x5, que vai ficar com que seus aplicativos ficam com menos espaço no caso dentro do seu celular. Então é uma configuração muito simples de você estar realizando sem dificuldade alguma. E no mais eu espero ter ajudado vocês com mais essa dica aqui dentro do canal e até a próxima família JTEC Phone.